Samba Samba De janeiro Samba 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 De janeiro Samba De janeiro Sempre assim, em cima, em cima, em cima, em cima. Sempre assim, embaixo, 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 embaixo. Samba! Samba, de janeiro! Samba! De janeiro! Ai! Samba! De janeiro! Samba! Samba! De janeiro! Samba! Samba! Ai, Deus! Samba! De janeiro! Samba! Samba! Samba de janeiro Samba de janeiro Sempre assim, em cima, em cima, em cima, em cima Sempre assim, embaixo, 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 embaixo Sempre assim, em cima, em cima, em cima, em cima Sempre assim, embaixo, 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 embaixo 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 Samba! Samba! Samba de Janeiro! 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 E aí! Samba de Janeiro! Samba! Samba de Janeiro! Samba! Samba! De Janeiro! Samba! De Janeiro! Em cima, em cima, em cima, em cima Sempre assim Embaixo, 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 embaixo Sempre assim Em cima, em cima, em cima, em cima Sempre assim Embaixo, 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 embaixo Samba! São Patricione São Patricione São Patricione